Muito maneiro, seus pais, assim, porque a luta, ainda mais o jiu-jitsu, né? O esporte em geral, mas principalmente o jiu-jitsu, que quem não conhece vê que é uma agarração, então não quer sua namorada no esporte ou sua filha no esporte. Sim. E maneiro teus pais te darem esse suporte, né, cara? No início, meu pai falou, ah, não, você precisa encontrar uma turma feminina. Só que, cara, isso era 2011, né? Então, difícil, não tinha. Eu falei, ah, não vai ter, encontrei numa academia lá próximo de onde eu morava, e aí tinha eu e mais uma menina, e era uma professora, era uma professora, mas eu não... Enfim, eu queria fazer com mais gente, eram poucas pessoas, e aí acabava que eu ficava os dois horários, e aí falava pro meu pai, que só fazia feminino, né? Até ele entender o que que era. É mentirinha, tem que rolar, de vez em quando a gente era só... Uma omissão, né? Uma omissão ali naquela época. É isso, exatamente. Para saber levar também, né? Eu entendia que aquilo era para o meu bem, sabe? Não era uma coisa que estava me fazendo mal, mas ele ainda precisava trabalhar de alguma forma nele. Mas ele sempre... Era ele, ele me apoiava, sabe? Não, vamos, é isso, é isso que você gosta, então faz, vamos fazer, vou te ajudar.